E aí? Chegou o feriadão. O que vamos fazer amanhã? Tanto faz. Ah, já sei! Que tal se a gente fosse fazer trilha? Que rolê mais sem graça? Sem graça... E se a gente fosse o zoológico? Mais sem graça ainda. É assim... Passar o tempo no celular é divertido, não é cansativo, né? Mas estar com uns amigos é tão maçante assim? Isso não faz sentido. Assim vocês estão desperdiçando a própria vida. Quebrando laços familiares, perdendo amizades e deixando de amar o próximo. E fiquem sabendo que haverá um dia que vocês não terão nada e ninguém. E só lhes restará apenas um mero aparelho de celular.